O iPhone 8 e o modelo 8 Plus que a gente tem aqui chegaram para deixar muita gente confusa em 2017. E as dúvidas são muitas. Por que eles não chamam o iPhone 7S e 7S Plus? Qual é a lógica de anunciar um produto se você vai revelar outro aparentemente muito melhor no mesmo dia? Afinal, vale mais a pena o iPhone 8, o 8 Plus, o X ou nenhuma das opções anteriores? Bom, sobre alguma dessas perguntas eu só vou poder especular por enquanto. Mas chega junto para saber tudo sobre o iPhone 8 Plus agora na nossa análise. E vamos começar descendo para falar sobre um dos pontos mais interessantes dele, que é o sistema de câmeras duplas. Olhando no papel, daria para achar que as câmeras do iPhone 8 Plus não evoluíram em comparação com o 7 Plus. Elas continuam sendo dois sensores de 12 megapixels, um com lente grande-angular de abertura 1.8 e outro com tela objetiva de abertura 2.8 e capacidade de zoom ótico de duas vezes. Mas agora o sensor é maior e mais rápido, e ele também tem um novo filtro de cores e pixels melhorados. E junto com isso, chegaram novos formatos de fotos e vídeos e um processador de imagens mais avançado. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as câmeras estão melhores sim. As fotos tiradas durante o dia saem excelentes. Os detalhes são ricos e as cores são ótimas. O HDR fica ligado automaticamente o tempo todo, e mesmo assim, tanto o foco quanto os cliques são bem rápidos. E dá para aproveitar o zoom ótico para fazer boas imagens de longe também. Nas cenas noturnas, a qualidade também está ótima, especialmente naqueles momentos em que você tem ambientes escuros, mas com luzes fortes que poderiam acabar atrapalhando as fotos. O HDR dá conta do recado e as imagens saem bem legais praticamente o tempo todo. E o bom é que ele faz tudo isso no automático, então é só você mirar e clicar para ter boas chances de fazer umas fotos muito boas. Daria até para conseguir resultados melhores usando um modo manual de câmera. Mas como a Apple não libera isso por padrão, você vai depender de baixar um aplicativo de terceiros para isso. Com o sistema de câmeras duplas do iPhone 8 Plus, vem junto o modo retrato. Quando você selecionar esse modo, o celular vai reconhecer os rostos ou os objetos que aparecerem em primeiro plano e vai desfocar tudo que achar que faz parte do fundo. Quando dá certo, essa função é bem legal e o resultado são fotos muito bonitas. Mas por mais que os iPhones já tenham isso faz um ano e que a tecnologia já tenha melhorado bastante, de vez em quando ainda saem algumas aberrações. Pelo que deu para ver durante os meus testes, esse recurso vai funcionar melhor quanto mais iluminado tiver o ambiente da foto. Ele até vai funcionar em cenários mais escuros, só que aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer recorte do seu cabelo ou interpretar as sombras do seu rosto. E aí você vai acabar tendo que fazer várias tentativas antes de conseguir uma foto realmente boa. Com o iPhone 8 Plus e o X, o modo retrato ganhou outra função legal, que é a iluminação de retrato. Com ela você pode escolher entre quatro configurações de luz artificial, além da luz normal, o que pode mudar bastante o clima das fotos tiradas e servir para deixar elas com uma cara a mais de fotografia tirada em estúdio, ou então para dar aquela dramatizada, seja aumentando as sombras no seu rosto ou escurecendo o fundo. E se você usar o fundo preto com o resto em tom de cinza, aí vai ter fotos que parecem até aqueles encerramentos de novela. O lado ruim é que se você não testar as iluminações diferentes na hora de tirar a foto e deixar para fazer isso só quando você for editar, existem boas chances dele acabar fazendo uns recortes meio esquisitos, mesmo em fotos que pareciam que estavam muito boas quando estavam só com o fundo desfocado. Nessa aqui parece até que está tudo certo, mas é só mudar o efeito para ver que o meu rosto acaba recortado. Como esse recurso de iluminação ainda está em beta, dá para esperar que ele vai ficando melhor com o passar do tempo, mas por enquanto ele ainda está servindo mais como uma curiosidade bem legal do que algo que realmente faz muita diferença. E na hora dos vídeos, o iPhone 8 Plus manda muito bem. O sistema de estabilização de imagens é muito bom e a qualidade das gravações é excelente. Ele pode fazer gravações em 4K com taxas de 24, 30 ou até 60 quadros por segundo, e dá também para fazer vídeos em câmera lenta com resolução Full HD, tanto em 120 quanto em 240 quadros por segundo. Aqui, vale dizer que o 4K a 60 fps e o slow motion em Full HD a 240 fps só estão disponíveis se você deixar no padrão de alta eficiência da Apple. Isso faz os vídeos serem gravados no formato HEVC, o que possibilita as taxas mais aceleradas de 4 por segundo, mas deixa os vídeos menos compatíveis para exibição em outros dispositivos. E os vídeos em 4K a 60 fps ficam bem pesadinhos, viu? Para vocês terem uma ideia, um minuto de gravação nessa qualidade acabou fazendo os vídeos ficarem com uma média de uns 860 megas por minuto. Em comparação, o vídeo em 4K a 30 fps acaba saindo uns 350 megas. Para completar a parte das câmeras, o sensor frontal tem 7 megapixels e abertura de 2.2. As selfies tiradas em ambientes bem iluminados ficam com resolução, cores e exposição excelentes. Nada a reclamar por aqui. Já no escuro, a qualidade cai e dá para perceber um pouco de ruído nas fotos. O iPhone 8 Plus não tem flash LED frontal, mas o resultado das imagens no escuro fica sim melhor se você usar a tela como flash. Mas agora chega de falar de câmera, bora voltar lá para cima. Indo para o desempenho, o iPhone 8, o 8 Plus e o X vieram com o mesmo poder de fogo. Isso acontece porque os três chegam com o novo chip da Apple, o A11 Bionic, ou A11 Bionic, se você preferir. Ele é hexa-core, com dois núcleos de desempenho, que a Apple diz serem 25% mais rápido que os equivalentes da geração anterior, e com mais quatro núcleos de alta performance, que segundo a maçã conseguem atingir uma velocidade 70% maior que os do iPhone 7. E os seis podem agir ao mesmo tempo quando você precisar de mais poder de fogo. O resultado é que o celular realmente voa durante o uso comum. Ele roda qualquer aplicativo com facilidade, e o tempo que passa entre você tocar em uma notificação e o celular trocar de aplicativo é um dos mais rápidos entre os que eu testei até hoje. Além disso, a GPU de três núcleos da Apple ajuda o iPhone a rodar todo tipo de games sem qualquer sufoco, dos mais leves até os mais avançados. E mesmo só com 3GB de RAM, o iPhone consegue mandar muito bem na execução de multitarefas. A capacidade dele de manter os jogos suspenso e continuar do mesmo ponto depois não é tão impressionante quanto a de alguns tops de linha Android que eu já testei, mas é muito boa mesmo assim. Agora, uma coisa que a Apple destacou no hardware dos novos iPhones é a capacidade deles para lidar com realidade aumentada. E aqui o 8 Plus está mandando muito bem mesmo. Tem aplicativos para coisas práticas, como medir distâncias e dimensões de objetos ou cômodos, e até ver como ficaria um móvel novo na sua sala. E tem também opções para quem só quer se divertir, incluindo aqui bichinhos virtuais na forma de dragões ou outros tipos de jogos legais em realidade aumentada. De qualquer forma, a fluidez e a velocidade de resposta do iPhone para esse tipo de conteúdo é muito boa. Aqui, vale ressaltar que esses aplicativos não vêm instalados de fábrica, mas vários deles estão disponíveis de graça. Mesmo assim, como tudo na vida, os apps e funções mais legais acabam custando uma graninha extra mesmo. Sobre o armazenamento, tanto o iPhone 8 quanto o 8 Plus estão disponíveis em versões de 64 ou 256 GB de espaço interno. E não tem espaço para cartão microSD aqui, então você vai ter que pensar bem antes de escolher qual quer comprar. O design é o ponto em que os iPhones 8 e 8 Plus mudaram menos com relação à geração passada. A frente continua sendo em vidro e a lateral é feita em alumínio série 7000, que é um material bem resistente a danos. A principal novidade é a parte traseira, que agora também é feita em vidro. Isso traz a possibilidade de recarga wireless, o que é bem legal, mas com certeza coloca um pouco mais de medo no coração de quem é desastrado que nem eu. Segundo a Apple, os vidros dos novos iPhones são os mais resistentes já vistos em um smartphone até hoje, e vêm com uma camada de reforço 50% mais espessa do que a dos modelos anteriores. E durante o tempo que eu passei com ele, não apareceu nenhuma marca de risco ou de outro dano, mas o fato é que dessa vez eu consegui não derrubar o celular nenhuma vez. Em todo caso, vidro é vidro, então eu compraria uma capinha de qualquer forma se fosse você. Uma coisa que eu achei legal foi que, pelo menos no modelo prateado, quase não dá para ver marca de dedo nos vidros. As exceções para isso são o logo da Apple e a câmera na traseira, e a tela, mas só quando ela estiver apagada. A história provavelmente é a mesma na versão dourada, mas não deve ser o caso no cinza espacial, que pode mostrar um pouco mais de marcas por ser mais escuro. Fora isso, o design está praticamente idêntico ao do ano passado, e os novos materiais só deixam os celulares um pouco mais pesados. As dimensões são as mesmas e todos os outros elementos estão no mesmo lugar, incluindo o Touch ID, os botões, as câmeras e a entrada Lightning. O lado bom é que se você já tiver uma capinha para o iPhone 7 ou 7 Plus e for mudar para um sucessor equivalente, pode ficar tranquilo que não vai precisar comprar uma nova. As antigas vão servir direitinho sim. E o lado ruim é, bom, parece um celular do ano passado, o que não é legal para um aparelho tão caro. Ok, mas se mudou tão pouca coisa no design, por que eles não chamam o iPhone 7S e 7S Plus? Por mim, faria mais sentido se esses fossem os nomes mesmo. Mas a Apple não se explicou sobre isso, e aí a gente só vai poder especular. Tem gente que acha que eles não quiseram ficar atrás da numeração dos principais concorrentes, e tem quem acredite que foi porque a distância entre o 7S e o 10 ia parecer grande demais. Aí o jeito é cada um escolher a sua teoria favorita, e esperar para ver se os iPhones do ano que vem vão chamar 8S, 9, 11 ou alguma outra coisa mesmo. Os novos iPhones continuam não tendo a entrada P2 para fone de ouvido com cabo, mas vem com um adaptador que transforma a porta Lightning nesse tipo de conector. Em todo caso, se você é um daqueles que gosta de ouvir alguma coisa com o headphone enquanto recarrega o celular, aí você vai ter que ou comprar uma base de recarga wireless, ou fones Bluetooth, ou pelo menos um adaptador que deixe você conectar as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, e vale dizer também que os celulares continuam com certificação IP67 contra água e poeira, o que garante que ele vai sobreviver mesmo se der um mergulho por acidente. Só não vai tentar ligar ele na tomada enquanto estiver molhado, hein? Diferente do iPhone X, as telas do 8 e do 8 Plus continuam sendo IPS LCD com a tecnologia Retina HD da Apple. O modelo maior que nós testamos aqui tem 5,5 polegadas e resolução Full HD, o que garante um bom nível de detalhes. Seria legal se a Apple tivesse aumentado pelo menos um pouquinho a resolução, mas talvez ela vá deixar isso para quando for lançar os seus próprios óculos VR. Se é que ela vai fazer mesmo isso, né? A intensidade máxima do brilho é a mesma da geração anterior, e é forte o bastante para você poder usar o aparelho mesmo quando estiver do lado de fora, sob o sol forte. Sobre a reprodução de cores, a Apple continua fazendo um ótimo trabalho por aqui. As tonalidades são vivas, saturadas sem exagero e não sofrem distorção, não importa o ângulo que você olhe. Outra coisa que vale mencionar que a Apple colocou nos novos iPhones é o sistema True Tone. A ideia é o smartphone usar os sensores de luz para identificar a iluminação do ambiente onde você estiver e ajustar o branco da tela para uma temperatura de cor que canse menos dos seus olhos enquanto você lê alguma coisa. Falando agora da interface, aqui o iOS 11 chegou com os mesmos recursos que ele tem nos iPhones mais antigos. Ou seja, nada das novidades de gestos e do reconhecimento facial que a gente viu no iPhone X. Mesmo assim, todas as outras novidades da versão mais atual do sistema estão aqui. Isso inclui melhorias na Siri que deixaram ela um pouco mais inteligente e com uma voz mais natural, mas não muito. E outra coisa nova é o aplicativo Arquivos, que facilita a navegação e organização dos arquivos que você tiver armazenado no iCloud ou em outros serviços de nuvem. Uma pena só que ele não deixa você gerenciar o que tiver salvo no próprio celular, né? A central de controle também foi reformulada e deixa você personalizar quais controles quer deixar ali. É só ir no aplicativo Ajustes e acessar a área da central de controle para poder escolher quais funções você usa com mais frequência. Aí vai poder ter acesso mais rápido a elas, só puxando de baixo para cima na tela. E já que eu tô falando sobre o aplicativo de Ajustes, tem uma coisa que continua me incomodando na iOS 11, que é justamente você precisar fazer tudo pelo app de Ajustes. Quer trocar o papel de parede? Vai no app de Ajustes. Tá tirando fotos ou gravando vídeos e quer mudar a resolução? Sai da câmera, vai pro app de Ajustes e só depois volta. Não é nada prático. O 3D Touch, por sua vez, é algo que a Apple faz muito melhor que qualquer Android com Force Touch que eu já testei. Dá pra você usar esse recurso como atalho para funções específicas de vários aplicativos, mas pra mim o mais legal é usar ele pra voltar facilmente para trechos específicos de uma mensagem que eu estiver escrevendo. E bom, eu acho que eu nem preciso falar que o sistema roda liso e sem travamento o tempo todo. Mas isso é o mínimo que a gente espera de qualquer celular top de linha hoje em dia, né? A Apple reduziu a bateria do iPhone de um ano pra cá, indo de 2.900 mAh no iPhone 7 Plus pra 2.691 mAh no 8 Plus. Mesmo assim, o novo processador consegue fazer ele render basicamente a mesma coisa que o modelo anterior. Normalmente, aqui eu passaria o resultado do celular no nosso teste de estresse com o vídeo, mas no caso do iPhone isso acabou não dando certo. Durante o teste, eu deixo rodando um vídeo do YouTube com o brilho da tela no máximo pra poder medir quanto da bateria ele consome em uma hora. Eu repito esse processo 3 vezes e isso geralmente me dá resultados parecidos, com 1 ou no máximo 2% de diferença. Aí eu uso uma média pra estimar quanto tempo a bateria do celular duraria nessas condições. Bom, no caso do iPhone, os resultados oscilaram muito mais que isso. E olha que eu repeti o teste bem mais de 3 vezes. No melhor dos casos, ele consumiu 14% de bateria em uma hora. No pior, o consumo chegou a 26% no mesmo período. Com uma variação tão grande, fazer uma média não seria nada confiável. Então vocês vão ter que acabar confiando só na minha experiência mesmo. Com o uso normal, incluindo aí algumas horas de redes sociais e músicas, e mais um pouco de tempo nos jogos e fotos, o celular conseguiu aguentar um dia inteiro longe da tomada sem grandes sofrimentos. Mas se você for um usuário mais intensivo, que joga bastante e faz vídeos com frequência, então é uma boa ideia andar com o carregador na mochila. Falando sobre a recarga, o iPhone 8 Plus é compatível com o carregamento rápido, mas não vem com o carregador compatível na caixa. O acessório que vem junto com o smartphone faz ele levar exatamente 3 horas para ir de 0 a 100% de bateria. Se você quiser o carregamento rápido oficial da Apple, vai ter que gastar mais 329 reais no carregador propriamente dito, e pelo menos 149 em um cabo que tenha tanto conector Lightning quanto USB Type-C. Considerando que os iPhones já não são celulares baratos, e que todos os rivais top de linha oferecem fast charge como parte do pacote, cobrar um total de quase 480 reais por isso não é nada legal por parte da Apple. O iPhone 8 Plus ainda conta com desbloqueio por impressões digitais no sensor Touch ID. Nesse ponto, ele realmente manda muito bem e consegue reconhecer os dedos cadastrados praticamente instantaneamente. No quesito áudio, a Apple continua com o mesmo esquema de speakers estéreo, um voltado para frente e o outro para baixo do aparelho. A empresa deixou as caixas de som 25% mais potentes do que na geração anterior. Na prática, dá para dizer que o som realmente fica alto, e a qualidade sonora é muito boa, mesmo nos volumes mais fortes. O fone de ouvido parece ser o mesmo da geração anterior, e tem ótima qualidade, mas eu particularmente preferiria se a Apple seguisse o padrão intervicular, que para mim é mais confortável e fica mais fixo no lugar. A Apple lançou cada um dos seus novos smartphones com versões de 64 ou 256 GB de armazenamento. Com essa variação, o iPhone 8 sai por R$ 4.000 no modelo com menos espaço, ou R$ 4.800 no que tem mais, enquanto o iPhone 8 Plus com menos memória custa R$ 4.600, e o com mais memória custa R$ 5.400. Mas se você der sorte e ficar esperto nas promoções que rolarem, vai conseguir encontrar os quatro modelos com descontos de pelo menos uns R$ 250. Considerando tudo que a gente viu aqui, não dá para negar que o iPhone 8 Plus é um smartphone realmente excelente. Ele tem poder de fogo de sobra, câmeras maravilhosas e algumas novidades bem legais. Uma pena só que o design dele evoluiu tão pouco, especialmente em comparação com o irmão mais caro, o iPhone X. Mas, como tudo que é lançamento top de linha, o principal problema aqui é o preço. Hoje, já dá para encontrar vários outros tops de linha rivais com valores bem menores que os do lançamento da maçã, e todos eles têm capacidades muito parecidas. O Galaxy S8 Plus já dá para encontrar por menos de R$ 3.000, e o Moto Z 2 Force já tem promoções para baixo da casa dos R$ 2.300. E isso sem considerar opções excelentes de importação, como é o caso do OnePlus 5, por exemplo. Aí fica realmente difícil dizer que os novos iPhones valem a pena para qualquer pessoa que não faça questão de ter um celular da Apple. E aí, o que vocês acharam do iPhone 8 Plus? Deixe a sua opinião e qualquer dúvida que tiver sobrado aí nos comentários, que eu vou tentar responder assim que possível. E dá uma olhada na descrição se você quiser achar uns links com os preços bacanas que a gente conseguiu encontrar. Aproveita para deixar sua curtida no vídeo para dar uma força para o nosso trabalho, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro das novidades do mundo da tecnologia, e clica no sininho para receber uma notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Eu vou ficando nessa, um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!